Música Assalto poético no Enfim Segunda O projeto que chega a sua oitava edição teve mais uma vez a poesia como tema principal A declamação de poemas no centro de convivência da UCS marcou o encerramento da semana do livro Fechou que o dia do livro era uma semana antes do Enfim Segunda e a gente pensou em fazer alguma coisa relacionada Como a gente fez esse ambiente para leitura a gente pensou em encerrar ele com algum motivo, alguma razão de leitura Acredito que a semana do livro foi muito bom apesar de a gente não ter um público tão esperado como a gente preveu mas foi bacana O evento estimulou não só a participação de professores, mas também de alunos Bom, Assalto poético é uma ideia que eu já venho trazendo no grupo Amorcom Grupo de Estudos e Produção em Comunicação, Amorosidade e Autopoese e nós, além de estudarmos e discutirmos o que estamos estudando nós também pensamos algumas ações que possam mobilizar os afetos das pessoas e eu não conheço nada melhor para mobilizar os afetos que a poesia Eu acho muito interessante a ideia da Malu ter feito esse programa esse assalto poético, porque na verdade é que poucas pessoas praticam a poesia apesar de escreverem, de estarem sempre em contato através mesmo das aulas da profe eles não mostram o que tem e a gente pode mostrar através da poesia o que a gente sente, o que a gente procura e mostrar para todos os alunos que estão aqui ao redor que eles também podem fazer isso A iniciativa serviu de inspiração para o público Achei muito boa a iniciativa, acho que essas coisas deveriam burbulhar por aqui embaixo da árvore em qualquer cantinho devia ter atividades culturais como essa Bom, é sempre interessante trazer um pouco de cultura para os demais alunos ainda mais interessante a ideia de sair um pouco da comunicação e levar um pouco mais para o restante da universidade e sempre é bom ouvir a senhora Malu O próximo Enfim Segunda já tem tema escolhido e vai homenagear as mães Quer saber como participar?